O link na descrição A nossa convidada Olha, eu pensei tanto na minha roupa Que na hora eu falei assim Acho que eu não tenho roupa Pra esse evento Jura, né? Gente, sério Um ícone de moda Fashionista total Advogada, tá? Mãe, empresária Influenciadora Fashionista Ela é maravilhosa com vocês Silvia Braz Eu tô achando o máximo isso Eu tô amando Eu tô me divertindo aqui Eu tava aqui vendo vocês falar Como é bacana, é muito interessante Porque é uma forma muito nova De comunicação, pra mim, meu primeiro podcast Contei na hora que eu cheguei, a boa adorou Falei assim, oba, assim que eu gosto E é muito interessante A forma Não, e eu comecei como Engasgando, as pessoas não estavam vendo meu rosto Graças a Deus Eu fui tomar Onde que eu olho, gente? Ali ou aqui? Aqui Onde eu quiser Onde eu quiser Eu fui tomar água E eu consegui engasgar com água, gente Eu hoje tava contando pra vocês Que eu cheguei Eu esqueci Bruna, você tá aqui Gente, eu só tô arrumando É que os fios ficam tudo aqui no meu pé Aí, já já eu derrubo Aconteceu alguma coisa aqui Que o meu fio também só tô escutando de um lado Ai, voltou Não Gente, o que que tá acontecendo nesse podcast hoje? Vamos tampar esse umbigo Eu quase não consegui subir Porque eu esqueci o número da minha identidade Quem esquece o número da minha identidade? Não dá Mas eu tô esquecendo tudo Que faz é essa? Que loucura é essa? Sério Eu não sei o que tá acontecendo Eu também esqueço tudo Eu não sei E é uma memória recente também A pessoa acabou de falar Eu falo o que que é mesmo? Já perguntei Isso total Nome eu esqueço Eu esqueço várias coisas Mas esquecer identidade Eu me preocupei Eu me preocupei E eu não passei batida Eu falei assim Não, peraí Eu peguei a identidade na carteira Olhei E subi o elevador até chegar aqui Pensando nela Pensando e rememorizando o meu número Então agora tá na sua cabeça Não, mas agora eu sei Quer que eu fale? Não, não Melhor não Melhor não Obrigada Mas eu tô com medo disso, sabia? Porque Cara, muita gente fala Que pode ser a sequela da Covid, né? Muita gente fala E tá todo mundo falando Que tá tendo esses Sei lá Esses esquecimentos Esses esquecimentos Que preocupam a gente Muito Eu faço nada disso Eu faço pelo Ao contrário Eu fico o dia inteiro na internet Você é muito viciada? Eu não sou viciada Eu trabalho o dia inteiro E eu trabalho onde? Na internet É como se eu trabalhasse É o meu escritório ali, né? Eu entro no escritório e fico O dia inteiro Mas você fica olhando no Instagram? Muitas vezes eu olho Olho Stories eu não consigo assistir muita gente Porque stories é uma coisa mais falada Tem que ter muita afinidade Você tá prestando atenção, né? É, e tá prestando atenção Não, e muito tempo também, né? E é tempo Porque se você der bobeira Você entrar no Instagram Se você ficar ali olhando E passa uma hora E você não viu Mas eu olho o feed Eu olho o site Eu olho tudo Eu tô ali Quem você acompanha assim? Que você mais gosta de acompanhar? No Insta? Ah, eu vou falar Eu amo ver O Álvaro O Lucas Guedes E a D.K. Gente, não Esse final de semana Minha vida é muito agitada Eu trabalho muito Eu viajo muito E além do meu trabalho Eu tenho três filhas Então eu tô o tempo todo Fazendo alguma coisa É muito difícil eu ter um tempo assim Tá, tô tranquila Ficar deitada na minha cama Mas esse final de semana eu tive E aí eu fiquei sábado e domingo E aí tava tendo aniversário da Anitta Em Las Vegas Gente, eu acompanhei aqueles meninos Igual Igual uma novela mesmo E eu ficava puta Quando eles não postavam stories E eu dou tanta risada Cara, eu vou pedir pra eles Colocarem no Melhores Amigos É muito Ai, não Pega Fala, me apresenta Fala assim A Silvia é apaixonada por vocês Eu pago um bom pau pra esses três Não, a D.K. Ela me conhece Ela me convidou, inclusive Pra farofa da D.K. Mas eu não consegui ir Imagina a Silvia Não, você imagina Vocês foram na farofa? Não, a gente quer ir Eu quero ir D.K. Convida de novo Que esse ano eu vou Ai, vamos Eu vou preparar os lookinhos Vai ser babado Mas sabe o que eu acho? Eles têm um humor muito Leve, né? É leve É o que a gente gosta Hoje em dia Pelo menos eu gosto disso Na internet É rir É me divertir Eles estavam agora Num restaurante chiquérrimo Acho que era Las Vegas Comendo uma carne e tal E o jeito que eles contam Aquilo ali É hilário Eu adoro De tudo, de tudo Então eles eu vejo sempre E eu acho engraçado Que é natural Não é forçado Eles vão E um fala com o outro Eu adoro a implicância Com o Lucas Aí tem o Rafa Uckman também Eu falei das três São quatro Desculpa O Rafa Que eu amo também É maravilhoso O nome era Blog da Maria Sofia Então Loucura Loucura da minha cabeça Eu tinha vergonha Eu falava assim Gente Eu vou ter um blog Eu vou falar coisas aqui Eu não sei se eu coloco Meu nome Eu ia perguntar Da onde Maria Sofia? É um alter ego Eu falei assim Vou criar um alter ego Aqui pra internet Você já gostava de Maria? É, já tinha uma Maria Vitória Isso Ah, já tinha Eu não queria que fosse Personalista Eu não queria que fosse Só sobre a Silvia Eu queria fazer uma coisa Mais ampla Sobre o mundo Sobre todos Mas você mostrava Seu rosto assim no começo? Mostrava Sempre foi você Tanto que muita gente Por muito tempo Achou que meu nome Era Maria Sofia Ou que era uma filha Minha Maria Sofia Mas não era Uma loucura Uma viagem da minha cabeça No dia que eu criei Aquele blog E aí foi indo Mas até o momento Que veio o Instagram E eu no Instagram Entrei como Silvia Braz E a Silvia Braz Ficou muito mais importante Do que o blog Do que a Maria Sofia E aí em um determinado momento Eu mudei o blog Para a Silvia Braz E aí hoje em dia É tudo Silvia Braz Minha marca registrada É Silvia Braz Entendi E aí como é que foi Como é que foi esse Quando que você falou assim Acho que é o momento De abrir um blog Não vou trabalhar com direito Porque eu adoro Você sempre gostou de moda Não Não era sobre moda meu blog Era sobre muito mais viagem Festa Não, tinha moda também Era comportamento Lifestyle Eu sempre gostei De escrever muito Eu sempre fui aquela Alunazinha da escola Que adorava redação Português Na minha escola em campus Eu sou de campus Goitacazes Eu adoro falar isso Em todas as minhas entrevistas Ela fala Eu sou de campus Dos Goitacazes Porque tem o campus Do Jordão Que aí paulista Só conhece campus do Jordão Ninguém conhece Campos Goitacazes Não, como fala Campos do Goitacazes Dos Goitacazes Dos Goitacazes Goitacazes era uma tribo indígena Goitacazes Isso E aí era só campus Em determinado momento O prefeito da nossa cidade Ele teve a ideia De aumentar o nome da cidade Quanto tempo é da Do Rio? Dá três horas e meia de carro Tem muito tempo Que eu não faço esse trajeto Porque eu não vou mais De campus pro Rio Quando eu vou a campus Eu vou pouquíssimo Eu vou pra minha família E eu vou de São Paulo Mas dá umas quatro horas Três e meia Quatro horas E aí E aí O que que eu tô falando? O que a gente tava falando? Gente Gente Eu sei Eu era Na minha escola No colégio de freira Em Campos dos Goitacazes Nossa senhora Auxiliadora Eu tinha festival de poesia Tinha tudo Eu adorava declamar poesia Só pra vocês entenderem Esse enredo de vida Até eu chegar aqui Eu gostava de ser a líder da classe Quem que ia ser representante de classe? Era eu Eu gostava Eu sempre tive essa voz De falar muito De interpretar Eu fazia curso de teatro Sempre gostei de me comunicar E aí eu lembro Que tinha o blog Da Maria Que eu já via Da Camila Coutinho E mais alguma Que eu não me lembro E eu falei A Tássia Eu falei assim Gente Eu acho que eu tô com vontade De ter um blog E aí eu comecei o blog Despretenciosamente Mas o povo As pessoas Porque isso é engraçado Que acontece muito Geralmente Quando a gente tem Uma iniciativa nova Quando a gente começa Uma nova etapa da vida Pessoas próximas da gente Às vezes podem ser muito nocivas Porque às vezes As pessoas de fora Longe Elas vibram muito mais Com as coisas da nossa vida Do que às vezes As pessoas próximas Então eu me lembro disso Eu sou assim Gente O que é isso Silvia Que você tá inventando Quer aparecer Quer mostrar as coisas Que você tem Mas eu já tinha muita certeza Do que eu queria Eu não saberia onde chegar Mas eu queria Escrever Eu queria comunicar com as pessoas Então eu não dei muita bola Mas teve muito isso No começo é sempre assim Muito E aí depois A gente sempre fala isso No começo as pessoas zoam Tiram sarro e tal E aí depois chega Pedindo divulgação Mas é É isso Gente Mas é muito Há 12 anos Pelo amor de Deus Não e é legal A gente vê esse crescimento Do público também Às vezes começa com 20 anos Aí você vê A pessoa já engravidou Já casou Já passou a faculdade E tá lá com você Quem me segue Viu várias fases da minha vida E viu eu engravidando da Bebela A Maria Antônia pequenininha Que hoje em dia é um mulherão De 16 anos A Maria Vitória era uma menininha também Hoje em dia tem 21 Me viram grávida da Bebela Então elas viram mudanças de estilo Das minhas roupas Enfim Acompanham esse crescimento E essas mudanças E elas gostam né E gostam Porque a gente nunca é Um padrão pra sempre Nunca é certinho É do mesmo jeito A gente vai mudando A gente vai mudando Isso que é gostoso também Não e eu acho maravilhoso Imagina se a gente for a mesma coisa A vida inteira A gente que Deus me livra né Pelo amor de Deus Mas você sabe que eu percebi Porque é um laboratório Que a gente tem ali na nossa mão Um laboratório né Assim a gente vai vendo As coisas que vão acontecendo E a gente vai sentindo Eu passei por algumas mudanças Por exemplo Eu separei no ano passado Pra fazer um ano E eu tive muitas pessoas A maioria Quando eu falo muitas pessoas Porque é engraçado Porque as pessoas Que me seguem A grande maioria Estão sempre me apoiando Falando só coisas legais Quando fala uma coisa diferente Aquilo toca a gente Às vezes De uma maneira mais forte E aí por isso Que parece que é grande Mas quando eu coloco Em perspectiva Em percentuais Por exemplo 10% das pessoas Que eu vou dizer agora Que tiveram esse tipo de atitude Elas falavam assim Pelo amor de Deus Não faça isso da sua vida A gente tá rezando por você A gente precisa que você volte Eu não tô conseguindo dormir Por causa de vocês Aquilo Cara, você imagina Vocês nunca passaram por isso Separação é uma coisa muito doída Já passei Separação é uma coisa muito doída Dói Dói de todas as formas Que se possa imaginar É uma perda É um luto Então eu tava num momento Que eu precisava lidar Com aquilo Primeira vez que eu tô falando Disso de separação Porque Sempre eu nunca achei Que era uma pauta realmente Mas enfim Eu tava precisando lidar Eu, Silvia Lidar com aquela situação toda Eu tenho três filhas Que eu precisava Contornar aquilo tudo Eu sou a mãe Eu sou a pessoa da casa Cuidar daquilo Eu precisava cuidar de mim Cuidar de tudo Que tava acontecendo E as pessoas Falando Escrevendo Esse tipo de coisas Pelo amor de Deus E não sei o que E tava triste A outra falava Que tava com depressão Aquilo mexe com a gente De uma forma É um peso É um peso Eu acho que a gente Tem que pensar muito Quando a gente vê Pessoas que a gente segue Que tão passando Por um momento difícil Se não for pra mandar Uma mensagem Assim De apoio Ou de o que quer que seja Se for de qualquer coisa Diferente disso Não manda Não manda Não manda Porque as vezes A pessoa tá passando Por situações delicadas Aquilo ali Você tá achando Que você tá mandando Uma coisa bacana Mas não Você tá acabando Com a pessoa Você tá piorando Num lugarzinho diferente Que você não precisa Aquilo ali Você precisa lidar com isso Já na sua vida real De forma De forma De forma forte Porque é uma separação São filhas Uma mudança de vida E as pessoas falando 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 Mas a internet é um pouco isso A gente que tem que aprender Também a lidar Você olha todos os directs? Como é que você dá um Não consigo olhar tudo Mas você sempre abre ali Pra dar uma olhadinha Alguma coisa eu olho Tá É porque a gente olha Um trilhão de elogios Aí a gente pega Mas é isso que eu falei É isso Em um já era Fica ali Mas eu acho que também Tem uma questão de maturidade Que eu acho que Algumas coisas Que falam hoje em dia Comigo Se me falassem Há 10 anos atrás Poderia mexer um pouco Comigo Mas outras Se falarem hoje Do meu corpo Do sorriso Sei lá Essas coisas loucas Que as pessoas falam Dos outros De aparência De aparência Aparência física Não mexe comigo Mas não mexe mesmo Eu vejo que é um problema Na cabeça da pessoa Se a pessoa É muito mais O que as pessoas falam Realmente É uma questão Delas É do que elas Estão cheias Dentro delas E elas extravasam Então isso pra mim Tá muito claro E não mexe comigo E eu faço o seguinte Na minha rede social Porque é um lugar meu E eu tenho direito De fazer isso Se for uma pessoa agressiva Se falar de forma agressiva De mim Ou de outras pessoas Eu vou lá e bloqueio Eu não bato boca Bater boca é um gasto Imenso de energia Super Você gasta de brigar Com uma pessoa Cara, é muito ruim Tirar sua paz Não vale a pena Com uma pessoa que eu não conheço Mas você não fica assim Ai meu Deus Eu queria muito responder E mudar Eu já respondi Eu respondo E aí Mas dá dois minutos E eu sou a Ariana Acabei de fazer aniversário Ah, e quando? 27 de março Meu aniversário foi Eu sou a Ariana Mas Ariana, Ariana Eu sou impulsiva E em alguns momentos Eu posso ser agressiva Se eu achar Que estão me agredindo muito Obviamente eu melhorei, né? Hoje em dia eu tô um anjinho Pelo que eu era Virou um ascendente Que você sabe, né? É, exato Que é uma história Que virou ascendente depois Só que o meu ascendente Me falaram Que o meu ascendente É fogo É tipo uma coisa muito Ah, eu não sei Qual é o meu ascendente Tudo? Mas é tudo forte E aí às vezes Eu dou umas respostas Muito atrevidas E aí dá um minuto Eu falo assim Não, não vou responder Essa merda aqui não Vou lá e tiro Apago E bloqueio a pessoa Cancelar envio Cancelar envio Porque senão aquilo ali Vai crescendo A internet é assim Cresce Se você deixa um comentário Ali não sei o que Aí o outro vê E vai replicando por cima Então é melhor Apaga É like, né? Vida que segue Eu sigo o meu caminho A outra segue o caminho dela E pelo menos tirou aquele Escreveu, né? Passou tudo pro É, porque tem umas coisas Pra escrita Cara, porque tem umas coisas Que eu falo assim É impossível que essa pessoa Tá tendo coragem De escrever pra mim isso Mas o que que mexe assim Quando falo da família Da minhas filhas Se falar E sabe o que que é engraçado? Eu tenho três meninas Algumas pessoas acham que é legal Falar bem de uma filha Só falar assim Desculpa te dizer Mas só a fulana é legal Essa sua filha é um saco Você sabia que essa filha sua É a única bonita? Tipo assim Um comparativo Uma coisa boba Ela é tão pequena É tão rasteiro Nossa Que eu não gosto Eu acho que Isso sai de pessoas Muito pequenas Então eu não quero Essas pessoas me seguindo Ontem eu tive que responder Um cara mandou pra mim Gente, minha filha tem dois anos Criança Sei lá, até que idade Tem a barriguinha pra frente Porque os órgãos Ocupam um espaço, né? Virou Mandou assim A Bia não tá acima do peso, não? Ela tá sempre comendo Lógico, ela tá sempre comendo Coisas saudáveis Ela vive comendo o dia inteiro Uma pasta, é fruta, é legume Enfim